E a Única União das Indústrias de Cana-de-Açúcar divulgou os dados referentes à moagem da cana na primeira quinzena do mês de janeiro. E esse é o destaque de agora aqui no Agricultura BR, você confere comigo. Vamos ver os números aqui que a Única traz para a moagem de cana-de-açúcar, é o Centro-Sul do Brasil. Começo aqui com o volume total de etanol comercializado no Centro-Sul em bilhões de litros. Aqui eu sempre trago a lembrança que aqui está se considerando apenas a primeira quinzena do mês de janeiro, afinal janeiro ainda não encerrou. Veja só, janeiro de 2018 chega a 1 bilhão e 40 milhões de litros, portanto vem com aumento aqui expressivo de 20,78% em relação ao mesmo mês do ano passado, já que a primeira quinzena de janeiro deste ano a produção ou a comercialização de etanol chega a 1 bilhão e 260 milhões de litros, de acordo com os números apresentados pela Única. Um outro dado importante é a expansão de vendas de etanol hidratado. Isso mexe bastante com o mercado, já que a comercialização teve uma elevação bastante expressiva durante o período considerado pela Única. Pode trazer aqui o volume de etanol hidratado comercializado, dá para ver claramente aqui que é bem mais elevado. Na primeira quinzena de janeiro do último ano eram 656.160.000 litros. Janeiro de 2019, primeira quinzena totaliza 866.820.000 litros, uma alta de 32,10% de acordo com aquilo que foi apresentado pela Única. Em relação à moagem de cana-de-açúcar, aqui nós mostramos etanol, porque os números do etanol, tanto todos os tipos de etanol, mas principalmente hidratado, é muito expressivo. Agora vamos mostrar como é que foi a moagem de cana-de-açúcar nessa primeira quinzena no centro-sul do Brasil, uma vez que ela também se eleva. Veja só que a 1718 veio com 583.400.000 toneladas, a moagem da 1819 é mais baixa na previsão final, com 562.670.000 toneladas, queda de 3,5% sobre o que foi observado na última safra. Essa é uma safra que tem características, como nós sempre dizemos quando falamos a respeito dos dados da cana-de-açúcar ou do setor sucro-alcooleiro. É uma safra basicamente alcooleira, os valores de negociação de etanol são muito interessantes, diferente do que vem acontecendo com o mercado de açúcar no âmbito internacional e, consequentemente, brasileiro também.